Aqui mais um vídeo, muito bem-vindos, bem de manhã cedo e estou indo aonde? Numa clínica consultar, a gente fazer alguns exames, porque não estou me sentindo bem Não sei, um cansaço, uma sensação ruim, uma sonera De manhã cedo eu abro o olho assim, parece que eu não quero levantar e eu não sou assim Geralmente meu celular desperta, eu pulo, vou, tomo banho, mas eu ando ultimamente num cansaço Não sei, né? Até amanhã ando cansada Ontem até me recolhi cedo e falei, gente, estou indo para os meus aposentos, vou me recolher E fui dormir, mas estou cansada, precisando, eu sinto que eu preciso descansar, não sei E aí eu acho que eu também não sarei 100% da infecção urinária E não sei se é só sintoma de velhice mesmo que está chegando, menopausa, enfim, não sei É que os sintomas para mim vão ser diferentes, porque eu fiz uma esterectomia parcial Então o Maggi falou que eu ia ter sintomas, mas não iam ser iguais, assim, tipo, iam ser diferentes Porque me falta peças, gente Eu já não tenho todas as peças originais de fábrica Já me tiraram uma parte Ai, ai, só rindo Mas é isso, vamos lá na clínica, espero que eu não precise tomar injeção Igual a Ágata tomou, a Ágata tomou vacina ontem Estou bem, estou doendo É, então, bora, vamos, gente E tal mãe, tal filho Quando a gente está chegando próximo do lugar, a Ágata Deixa eu baixar o volume para poder enxergar Vocês também são assim, gente? Vocês também baixam o volume quando vocês estão no estacionamento Se eu estou escutando musical, parece que eu não acho nem vaga Então eu baixo tudo Tudo certo, já fiz os exames, né, eu tive lá no potinho Aqui, essa é a clínica que eu vim Ela já mandou remédio lá para a farmácia Sim, ainda estou com infecção urinária Agora, dessa vez, eles vão fazer a cultura Então eles vão mandar para o laboratório E depois de dois, três dias, eles já vão me ligar Se precisa retornar Ou se esse antibiótico que eles receitaram para mim É o que vai ser o melhor para o tipo de bactéria, enfim Mas é isso, tudo resolvido Coisa simples Deu uma mexida no remédio da pressão Porque a pressão está meio assim, meio balançando, né, Ágata? Toda vez que eu moro na clínica, as pessoas se assustam com a pressão dela Pois é, que coisa, né? Que coisa, né? E eles falam... Eles falam, isso é normal? Eu falo, ah... Não é normal, mas para mim é normal A mulher falou, isso é normal? Eu falei, é E ela, ó, ok Me assustou Mas, enfim... É isso, vamos passar lá na farmácia E depois ir para casa tomar café De novo Eu gosto tanto de passar aqui nesses corredores, gente Me sinto andando numa fábrica Nossa, eu amo Show Gostoso Olha que lindo Não parece que a gente está num corredor de apartamentos E depois... E dando continuidade aqui no nosso vídeo Nós estávamos em casa E aí decidimos vir dar uma olhada Como que está a cidade de Asheville, né Para quem acompanha a gente aqui no canal Sabe que nós ficamos aqui quase dez dias Num camping aqui pertinho E como está uma hora e pouco Uma hora e meia Da onde a Agatha mora A gente resolveu vir dar uma olhada Para ver como é que está Já que as estradas foram liberadas E gravar e mostrar um pouquinho para vocês O que é a força da natureza, né Gente, o que é um furacão O que é que essas chuvas podem fazer E o quanto que pode estragar As coisas Danificar as pessoas Tem muita gente sem casa ainda Mas o bom é que aqui Todo mundo se comove rápido Eu já vi que quase todos os postos de combustíveis aqui Já estão abastecidos Já tem eletricidade Porque deu para ver que os semáforos todos têm luz Não são todos os lugares Não são todas as casas Mas pouco a pouco eles estão reestabelecendo Eu vi que tem muita restaurante com filas Então eles estão oferecendo comidas para as pessoas Eu já vi pessoas na rua ali Carregando sacolinha com frutas Então graças a Deus as coisas É difícil para quem perde tudo Mas coisas materiais se recuperam O que não se recupera é a vida Teve algumas pessoas que infelizmente perderam a vida nessa tragédia Mas eu quero mostrar para vocês como que está Um lugar tão lindo Que muitos de vocês ficaram apaixonadas E que assim de uma hora para outra Ficou embaixo da água, gente E o cenário é bem feio A gente vindo de lá para cá Deu para ver várias árvores caídas Deu para ver os lugares que a enxurrada lavou Então das montanhas desceu muita água E aqui como é uma baixada E é circulado por rio Tem aquele rio lindo, né? Da frente, do lado do camping que a gente estava Então aqui onde a gente está Já dá para ver que lavou Está muito feio A gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês Espero que vocês gostem Não é um vídeo alegre Mas é um vídeo para mostrar A diferença De como que está o lugar Que a gente gostou tanto de ficar Mas eu tenho certeza que logo, logo Vai estar recuperado E que as pessoas vão recuperar tudo que elas perderam E já aqui no estacionamento, olha Que nós paramos Já dá para ver, olha Tem árvore aqui Tem mais árvores ali E aqui para baixo Que é perto do rio, gente A enxurrada levou muita coisa O que tinha perto ali na beira do rio Levou tudo Tinha até alguns comércios Por ali Levou tudo embora E aí E aí E aí E aí E aí Gente do céu, olha isso. Essa é a rua que nós estávamos, nós fizemos caminhada aqui, olha. Olha, meu Deus do céu, olha isso. Gente, olha esse motorhome, o que a água fez. Meu Deus, ali era o camping, olha isso aqui minha gente. Nossa, me deu tipo um nó na garganta até, olha isso. Aqui era para ser o escritório do camping, olha isso aqui, levou tudo embora. Levou tudo. Gente, eu nem sei o que dizer. Esse era o camping que nós estávamos e que a gente tentou vaga para continuar aqui. Olha isso, destruiu tudo. Tudo. Não tem mais nada. A vaga que a gente estava levou tudo embora. Até o motorhome da pessoa que trabalhava aqui levou tudo embora. Olha isso. Gente do céu, não é sensacionalismo, é um sentimento muito esquisito, um sentimento ruim, triste. Olha isso, a gente estava aqui. Um lugar lindo. Olha, eles arrastaram alguns motorhome ali para cima, olha. Mas levou tudo embora. Tudo, tudo, tudo. O rio está super alto ainda. Deixa eu mostrar para vocês. Ali tem um senhor numa barraca. Provavelmente perdeu tudo também. Gente, então é isso. Essa é a situação do lugar. Cheira lodo e nós vamos embora. Não tem o que fazer aqui. Só, muito triste, muito triste. Olha as mesas dos campings, onde que estão. Tudo aqui, olha. Levou tudo embora. Tudo, tudo, tudo. Olha, arrancou árvore, arrancou poste, arrancou tudo. Aí tem esse senhor aqui da barraquinha que ele está tomando conta para não entrar pessoas. E aí tem a polícia ali também, cuidando para as pessoas não virem fazer vandalismo. Se bem que nem tem o que fazer, né? Só para não vir, enfim, nem sei para que, gente. Para cuidado das pessoas. Ou se é que tinha alguma coisa de valor dentro do motorhome, enfim. Nossa, eu ainda estou sem acreditar. Não consigo acreditar que isso daqui era o lugar que a gente estava. As cadeiras das pessoas ali. Os negócios de eletricidade. Isso aqui, para recuperar, vai demorar anos. Se é que vão conseguir recuperar. Vai ter que trocar tudo, né? Parte de eletricidade, tudo. E olha, isso aqui. Quanto que subiu a água. Esse senhor que está parado aqui nessa barraca, que ele falou que é o dono da propriedade, falou para ele ficar aqui, né? Para guardar e cuidar para não ficar entrando pessoas. Ele falou que a água ontem, antes de ontem ainda, estava na altura dessa placa ali ainda. Estava muito alta ainda. Eu acho que a água ultrapassou esse negócio aqui, ó. 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 Vou parar o motorhome. Meu Deus. Olha, tem uma policial ali. Lama, 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 lama. Cheiro ruim de lama. Roupa das pessoas. Negócio nos fio. Negócio nos fio. Olha nas árvores ali, ó. Olha nas árvores ali, a roupa, lona. Outro motorhome lá, ó. Cadeira. 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 Olha na árvore. Olha isso. Cadeira. 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 Olha o telhado Um barracão que a água trouxe Ali, perto do rio É um telhado inteiro Um colete salva-vidas Ali Olha o telhado inteirinho arrancou E parou ali Quem vê esse céu azul Não imagina o quanto que isso aqui passou Embaixo da água Olha Olha a raiz de árvore em cima do telhado Até que esse telhado aí foi forte Gente, pensa no calor que está lá fora Abafado Um cheiro Assim de lama Não é um cheiro Vamos falar para vocês É tipo o cheiro de banhado Não sei se todo mundo sabe que é banhado A lama fedida que fica Então é esse o cheiro que está E muito triste Tudo que a gente viu aqui O camping Muitas pessoas perderam tudo Esse parque Que lindo que a gente via Muita gente andando o dia inteiro Vocês lembram, né? Quem não lembra Volta e assiste os vídeos De quando a gente chegou aqui em Asheville Agora a gente vai dar uma volta Lá pela cidade Para ver como é que está Mas o lugar mais afetado Foi essa parte aqui Realmente a parte do camping A parte perto do rio Desse parque Ali na frente já está tudo interditado também Cheio de árvore no meio da rua E é isso, gente Só queria mostrar para vocês Para a gente ver como que estava Como que era e como que ficou E daqui uns anos a gente volta Para mostrar tudo recuperado Se Deus quiser, né? Ano que vem a gente volta aqui E vai estar bonito igual estava Da primeira vez E também vou aproveitar E a gente vai dar uma volta Na Blue Ridge Parkway Que é aquela avenida muito bonita Que tem aqui Para ver se tem como a gente passar por lá Ver se as árvores já mudaram de cor Para dar uma aquecida no coração Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Compartilha com seus amigos Para o pessoal ver também O que aconteceu aqui O antes e o depois Que com a natureza não se brinca Ainda bem que muitos Quando receberam o aviso Foram embora Aqui ficou só Aqueles motorhome velho Quebrado Acho que as pessoas Saíram antes Quem conseguiu sair a tempo Também é difícil de sair daqui As estradas são estreitas Muito trânsito É isso Não tem muito o que falar De um vídeo como esse Beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau